Irmão, você sabe o valor que tem uma ala buar Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito... Irmão, o valor de uma alma custou muito... Irmão, o valor de uma alma custou muito... Irmão, o valor de uma alma custou muito...